Salve salve galera, sejam todos bem vindos a sua web tv angolana, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e compartilha o link dessa notícia para mais pessoas ficarem ligadas nas novidades do BBB19 Paula deu uma super festa na noite de ontem e além dos convidados esteve Diego, mas uma polêmica está dando o que falar Paula tirou uma foto segurando um copo da marca Explosion, de repente a irmã dela recebeu uma ligação, uma ameaça, que ela deveria excluir a foto, pois poderia levar um processo por estar exibindo a marca Oi gente, boa noite, tudo bem? Aqui é Karina Eu estava conversando com a Mônica, tem foto, uma foto da Paulinha que ela tirou com o nosso copo mostrando a marca Então quem pegou essa foto, tanto no Insta lá, no Stories que a gente postou, apaga por favor, porque senão ela vai ter uma multa bastante alta, viu? Então quem gosta dela aí, vamos fazer esse favor de apagar a foto Muitos fãs acreditam que seria uma suposta assessora da Globo, mas a gente sabe que não é Afinal de contas, vencedor de BBB tem contrato sim com a Rede Globo, mas não impede de estar fazendo anúncios de outras marcas O que vocês acharam disso tudo? Comente, compartilhe e fique ligado no nosso canal Essas outras informações você acompanha aqui na sua web TV Angolana Eu vou ficando por aqui galera, fui! Amém! Amém! Amém!